Bom dia malta! Vamos então fazer o segundo circuito de TRX. Vamos começar! Eu hoje tenho um treino mais de alta intensidade, utilizando aqui o TRX para quando estiverem em casa e não tiverem equipamento disponível, queiram fazer o seu treino, até mesmo no fim de semana, ou até mesmo no feriário, então podem utilizar o TRX e fazer um treino de alta intensidade para queimar umas calorias extra. Então vamos começar! Agacha bem, primeiro exercício. Desce, sobe, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pronto, eu este primeiro exercício fiz com 12 repetições, os próximos também, mas em vez de fazer as duas repetições para o 21 ficar muito extenso, eu faço só a demonstração do exercício. Próximo exercício, também é para as repetições. Agacha muito com um salto, para lá! Será isto! Próximo! Será agora, pinge! Acha! Isso! Será também duas repetições. Agora, o próximo exercício. Vamos fazer, adelante, e joelho, adelante, joelho, adelante, joelho, depois troca a perna. Próximo, vamos fazer um pistol, e desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, depois troca, desce, sobe, desce, sobe, doze repetições, vamos sempre fazer três séries, não se esqueçam, doze repetições. Próximo exercício, bíceps, trabalhando os braços, próximo, vamos fazer este movimento. Próximo exercício, parte anterior da A, para a parte posterior, seletrice, ish, ish, estica, inflação, extensão do braço, braço, do outro braço, ou seja, braço sempre junto ao tronco, flexão, extensão do braço, tá? Próximo exercício, vamos fazer, será abdominais, aqui não tem a X, vamos ficar em prancha, fazer a rotação. Vamos lá, aqui, colocamos presa, virar, prancha, e puxa. Próximo exercício, Spiderman, aqui, sente gravidade, junto ao texão, e vamos sempre caminhar. Caminhar. Virou. Terminamos com abdominal com rotação. Tente nunca puxar a cabeça, as mãos apoiadas aqui, na nuca, mas apenas a apoiar. Força, funcionar abdominal, empurrar o bico para as costas, levanta, roda. Terminamos com 20 balas de chilelos. Depois, voltamos ao primeiro exercício, que será abaixamento. Espero que tenham gostado. Mantenham-se atento ao que, logo possível, filme 1,5 e 3. e depois, voltamos ao mesmo tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.